Montadora, motos, números da picape ramo, mercado brasileiro e anuncia um novo modelo inédito para esse ano. Vamos conferir? Música Novidades no mercado brasileiro para os apaixonados pelas picapes ram. Através de uma live, a marca apresentou para os jornalistas especializados os passos que serão dados para movimentar ainda mais o segmento. Na oportunidade, os dirigentes da marca falaram do sucesso da RAM no Brasil e dos excelentes números alcançados em plena pandemia. Mesmo tendo apenas dois produtos no mercado brasileiro, RAM 1500, lançada no primeiro semestre desse ano, e a RAM 2500, vendida oficialmente no país desde 2005, a marca está a caminho de dobrar o total de emplacamentos pelo segundo ano consecutivo. De janeiro a julho foram 2.026 unidades, 1.646 da RAM 2500 e 380 da 1500, cujas entregas começaram no final de abril. A previsão é de fechar 2021 com cerca de 3 mil picapes comercializadas. No ano anterior, que havia sido recorde, registraram-se 1.475 exemplares. Segunda marca, hoje o mercado brasileiro é um dos maiores do mundo para a RAM, que está acelerando fortemente no segmento premium. No mês passado, a RAM 2500 foi o segundo veículo mais vendido nessa seara de emblemas de prestígio, com 560 emplacamentos. Mas o consumidor brasileiro não ficará muito tempo só com duas opções no mercado. A montadora anunciou que até o final deste ano trará para o Brasil mais um modelo. Sem muitos detalhes, a montadora informou que será um modelo inédito da marca no Brasil, garantindo que a nova picape trará maior capacidade de carga e reboque, mais torque e potência e vai dar show também em acabamento premium e tecnologia. Além de ser uma das picapes mais desejadas do Brasil, outro pilar que sustenta o sucesso da RAM é a rede de concessionárias. Já são 52 pontos espalhados por todo o território nacional e até o final deste ano serão 56. Legenda Adriana Zanotto